A partir da construção de um complexo industrial, a Coperal planeja intensificar a produção de ovos e de mel. A cooperativa dos produtores rurais de Arapiraca, Coperal, vai investir num novo projeto para fortalecer a comercialização de ovos e mel. A iniciativa contempla 20 famílias produtoras da região e promete embalar 60 mil ovos por dia na nova unidade de beneficiamento da Coperal. Agora nós estamos nesse momento com um projeto novo de criação de frango de postura. Então a gente iniciou um projeto agora com 20 famílias, mas é só um esboço do projeto. O que a gente quer, na verdade, é chegar a atingir a capacidade da nossa unidade de beneficiamento de ovos em Arapiraca, que é uma unidade nova também, estamos acabando de construir ela, de 60 mil ovos por dia. Então isso implica, impacta, na verdade, numa produção alta de ovos para a agricultura familiar do nosso estado. Além de ovos que serão escoados para o mercado, a Coperal também quer construir uma casa de mel em Arapiraca, revela Fábio. A gente está com um projeto também de uma casa de mel, então são vários produtos que a gente atende e que a gente tenta escoar através da cooperativa. Fábio destacou a importância da iniciativa para auxiliar o pequeno produtor a organizar e comercializar seus produtos. O grande gargalo do nosso produtor hoje não é nem a produção, é a organização e a comercialização dos seus produtos. E é isso que a Coperal vem oferecer aos seus cooperados, assistência técnica e comercialização. Isso muda a vida dessas famílias no interior da Lagoas para melhor? Muito, muito. Porque o pequeno produtor, principalmente da agricultura familiar, por sua informalidade, por não entender muito de mercado e de todas as ações que é preciso desenvolver para poder se dar bem no mercado, conseguir alguma coisa no mercado, eles ficam um pouco aquém dessa realidade. Então a Coperal vem aí para viabilizar e ajudar o pequeno produtor. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais! E aí, gostou do vídeo 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 Obrigado.